Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, tiramos o bico Esse bico aqui, o quarto bico Ele tá jogando muito pouco E na verdade ele tá jogando muito pra dentro Eu vou filmar aqui e mostrar pra vocês aqui já Iniciando hoje já O teste E nós pedimos um bico novo Da Bosch, tá? O final dele é 086 Ó Quero mostrar pra vocês um defeitinho aqui, ó Que quando vocês pegarem A vazão vai tá igual, mas O espirro do leque Vai tá fora, tá? Ele tem que pulverizar no cilindro Aí quando ele mija no cilindro é diferente Tá? Mijar no cilindro seria só o jato Assim, molhando O cilindro E pulverizado ele tá aspirando aquela Aquela O vapor, o vapor da gasolina, tá? Aí, ó, o que acontece Nesse aqui, ó Ele tá legal, ó, esse e esse tá legal Esse aqui, ó Ele fica espirrando lá dentro Do líquido, tá? No caso aqui, ó Ele tá vindo de cima aqui, ó Do bico, ó Não sei se dá pra ver, ó Olha lá Tá? E ele joga lá dentro, ó Pra funcionar o carro Funciona normal Mas ele dá erro de De explosão, né? Do cilindro lá Ó Ó Aqui, ó Ele tá jogando certinho, ó Tá vendo? Tá caindo um leque em cima da proveta, né? De cima pra baixo, ó E aqui, ó Ele tá batendo lá dentro do líquido, ó Ó O primeiro aqui tá batendo bem pouquinho, ó Mas é pouco, tá vendo? Ó Onde ele vem aqui, ó Agora esse daqui, ó Não sei se vai dar pra ver Ô, bebê Pega a lanterinha aí pra mim Tá preso aí no... Vou colocar a lâmpada ali atrás pra vocês verem Daí vocês vão ver que é diferente Essa imagem mostra Tá distorcida Ó, pessoal A gente vai fazer a equalização agora deles aqui, ó Eu tirei o velho que tá dando defeito, né? E ontem, ó Tava batendo aqui, ó Tá vendo? 60, 60 E aqui embaixo, ó Tá vendo? Tá vendo? Esse degrau aqui, ó Abaixo, ó Daí Nós trocou só o quarto bico Tá vendo? O quarto bico é novinho Ó E agora a gente vai fazer a simulação aqui de novo, ó Agora começa Tá em 3 bar de pressão E ele vai fazer a equalização agora Pra ver como tá Aí Um bico defeituoso Ele Praticamente muda A resistência Praticamente de quase todos, tá? Ó lá Agora a gente vai subir ele, ó Ele tá subindo aqui, ó Tá vendo? Olha lá O que tá mais jogando um pouquinho em cima agora É esse aqui, ó Tá vendo? Só que ele tá bem pouquinho Ele ainda passa Até O outro que tava aqui Tá jogando muito lá embaixo, tá? Olha lá Ó Repara na proveita aqui, ó Tá vendo? Você vê o líquido descendo aqui, ó Ó Dos outros Você já não vê quase, ó Olha lá Você vê escorrendo aqui, ó Ó Agora esse aqui já tá me jogando Meu cu Um pouquinho mais pressado, ó Tchau, tchau Tchau, tchau E agora que tal, ó E agora que tal, ó Esse é novo, ó Esse é novo, ó Esse novo, ele nunca vai bater com os outros três já usadinho, entendeu? Mas se ele bater próximo Praticamente dá pra manter eles Repara do jeito que bate o original novo, ó Tá vendo? Quase não mexer no líquido, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Aí, pessoal Tá vendo? Tá vendo? Então, ó Nós temos Nós temos aqui, ó 35 35 35 E aqui 33 Tá? Então tá fugindo 2ml aí só Pro novo Ou seja, tá dentro, tá? Então aí tá bom Vamos montar ele E vamos ver como vai ficar o motor agora, ó Ó, pessoal Vamos entrar aqui no Astra Aqui, ó Tá? Tô Coloquei os bicos já Aí O que aconteceu, ó Vou entrar aqui e continuar Injeção Tá? Raven 3, né? Ligada a chave, tá? Daí a gente vai Diagnosticar agora, ó Falhas Ó Aí, pessoal, ó Sensor Interruptão Da posição Da borboleta B, né? Sensor Interruptão Da Pedal acelerador Sensão Tudo que a gente desligou Pra tirar o bico lá Ele acendeu aqui Só que a única coisa Que ficou Errado, ó Sensor Temperatura de água CTS Sinal baixo Circuito elétrico Sensor CTS Ou seja, ele dá O parâmetro pra você Agora tá dando Sensor Temperatura Daí eu falei até pro Eu até falei pro Cauã Falei, Cauã Vê se tá conectado Sensor Temperatura Tá conectado Aí, ó Eu vou dar uma partida No carro, ó Eu vou ligar a chave Ele vai cair o sinal aí, tá? Porque eu desliguei a chave Agora eu vou dar partida Vou esperar só voltar O raster E vou dar uma partidinha Aí, voltou Opa, peraí Leitura Né? Ó Leitura e enfecimento 147, tá? Ligamos agora o carro, ó Aí eu dei uma primeira partidinha Aí ficou ligada a ventoinha Aí fui passar o raster pra ver Por que que a luz da gestão Não ficou acesa E a ventoinha ficou ligada Aí, ó Vou dar uma partida agora, ó Deixa eu só tirar da... Daqui Ó Falhas, ó Olha lá A sensor de temperatura Ainda continua presente Aí eu vou dar um print, ó Ó Dei um print Pra mim Depois saber o que tinha de erro Agora eu vou excluir a falha, ó Vou excluir a falha, ó Sim Olha lá Eu excluí a falha Leitura Falha Vou voltar na falha de novo Olha lá Não há falha nenhuma Vou desligar a chave Vai cair o sinal do raster, tá? Mas É normal Porque desliga a chave Aí vai voltar de novo Agora que eu vou dar partida Pra gente ver, tá? Aqui, ó, pessoal Quem assistiu o canal aqui E vê esses diagnósticos aqui Pelo menos Vai ter um... Saber um parâmetro De alguma coisa aí, tá? Às vezes vai ter erro Vai ter falha E quem acompanha Vai estar sempre, né? É... Sabendo como já Funciona um raster, tá? Ó Vou dar partida agora Funcionou Não teve barulho no motor Isso aí é legal Não tem falha, né? Já excluiu Sumiu a falha Apagou o erro Ah Temperatura líquido de arrefecimento Por que que não tem falha no líquido? Porque quando você coloca aqui no gráfico, ó Olha lá, ó Tá... Valor agora Real 45 graus O mínimo Que eu entrei agora pra ver É 45 E o máximo é 46 Tá? Agora, ó Tudo que subir Ele vai ficar registradinho ali No gráfico É... Desde onde começou A monitorar ele Até Aonde ele vai indo, tá? Eu achei que o motor ficou bem Ó O motorzão ficou chique Só que assim, ó Eu falar é uma coisa O dono que vai ter que falar pra gente Se melhorou, entendeu? Mas eu acho que já ficou redondinho Eu vou esperar esquentar E vou mostrar isso aqui pra vocês depois Aí no vídeo vai estar monitoradinho O motor ficou sereno Ficou redondo Ficou legal Agora né Vai ter que falar Se o cliente O que que ele achou É... O frio ele faz o barulhinho também Ou só depois de quente Daí ele faz É... É... Ele se queixa Mais do... Da primeira partida Que faz um E depois ele Para e o motor Fica normal Só que daí Quando acelerava Eu percebi Que tava dando uma batida De pino no meio Aí ele tirou o bico Já equalizou O motor ficou redondinho Ó o barulho do motor Tá? Deixa eu voltar agora aqui Ó É... Voltar o gráfico Praticamente Ó Falha Não tem mais nenhuma O combustível Que tá aqui É álcool Ó Daí tá 100% Tá 100% Álcool Olha lá A porcentagem de álcool 81% Ele tá lendo agora Tava 100% Tava 100% álcool Esse carro Agora nós trocamos o bico Ele leu 81% Então tinha um restinho De gasolina no meio Aí ó Viu? Ó pessoal Então ó Nós resolveu o problema Tava 100% gasolina Ele jogava Gasolina É... Como se fosse álcool Ou seja O pulso dele É muito maior Abre mais o leque E joga mais Gasolina Como se fosse álcool E agora deu ó Porcentagem de álcool 81% Aí ou seja Pelo bico Nós matou Um problemão Beleza? Vou mostrar agora Em vídeo pra vocês aqui Ó Porcentagem de álcool Tá? Pra quem não entendeu Aí ó Tava 100% Ontem Se você Viu o diagnóstico Ontem Tava 100% E tinha um pouquinho De gasolina no meio Aí nós Fez a troca de um bico Que tava Jogando errado Agora Deu 81% Ou seja Agora ele leu O certo Beleza? Vamos voltar aí No vídeo aí agora Ó pessoal O motor Que redondinho Que tá Ó Tá vendo? O motor nem tremer Nem tremer Ele não treme Acelera lá Pra nós ver Vai acelerar Ó Ele vai acelerar Lá pra ver Como que vai tá Porque assim Eu acelerando Eu não percebi nada Ele acelerando Aí ele pode ser Que ele escute Alguma coisa Tá? Ó o motor Que redondinho Essa tremidinha É normal Essa tremida É normal O que ele não pode fazer É tipo um Tá Voltava Tá Tá Acelerava Vamos Tá Não Daí agora Você vai andar Aí ele vai Fechar o parâmetro Não tem mais Não tem mais Ó pessoal Ontem Você acelerava Ele fazia Tá 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 No meio Só que ele só fez Um tá Ele não fazia É Trá Né Tipo Sequencial De biela Rajando No No tempo Tempo Ele fazia só Algumas vezes Meio que pro meio Aqui ó Se você prestar atenção No vídeo de ontem Você vai ver que tem Um Um toque Tozinho assim Batendo Aleatório No meio Agora ele tá acelerando Lá Não tá fazendo mais Ou seja Só de ele ter regulado Né A marcha lenta É Só de ele ter regulado A O AF Certinho Do bico Que era um bico Só que tava com defeito Né Já Melhorou Agora né Vai ver de Primeira vez Quando liga pra ver Se vai fazer o barulho Né Diferente né Se vai resolver Beleza Ele Ele tá Falando assim Quando ele vai dar partida Com ele a primeira vez Ele faz E Para e E carregou o motor O óleo Para o barulho Só que o motor dele Olha só que perfeição Zinho ó Tá tudo bonitinho Assim Não tem nem como Falar pra ele Que o motor tá ruim Entendeu Aí Eu falei pra ele Vamos ver se ele resolve Uma Um Um defeito A gente resolve dois Né No caso Um defeito Que ele tá se queixando E o outro que eu achei Um defeito Que eu achei do bico Vai resolver esses dois problemas Tá Porque a mistura Joga É Que eu tava falando pra vocês É A gasolina Ela é muito mais explosiva Que o álcool O bico Pra jogar a gasolina Ele joga bem pouquinho E a explosão É o efeito do álcool Ah Mas o álcool é mais forte Que a gasolina Não O álcool pra ser mais forte Que a gasolina Ele tem que ser jogado Três vezes mais Do que a gasolina Ele joga muito mais forte E aí dá A compreensão Da gasolina Por que que a gasolina Ela é muito mais explosiva E o álcool Não O álcool tem que trabalhar Muito mais combustível Na câmera Pra fazer o mesmo efeito Da gasolina Só que daí Por que que o carro Ganha mais potência no álcool Porque o álcool tem água E ele Além dele Trabalhar explodindo Ele joga água no cilindro Refrigerando o cilindro Aí Na alta No tempo que a gasolina Tá perdendo Porque a temperatura Tá muito alta no cilindro O álcool tá passando A gasolina Porque tá jogando água junto E aí Ele hidrata a câmera Fazendo a câmera Ser refrigerada Por dentro Tá Não pela água Por fora Por dentro Já tem a água Refrigerando A câmera Mais ou menos assim Pra vocês entenderem Tá Não é Tá meio Nossa Que profissional Sabe falar tudo Não É mais ou menos Pra vocês entender Porque a gasolina Ela é jogada pouquinho E o álcool E o álcool É jogado mais Porque quando o carro Tá bem ruim Aí só aceita a gasolina Porque a gasolina Jogou um pouquinho Tá funcionando O álcool tem que jogar bastante O bico tá ruim Joga pouquinho Não funciona no álcool Aí na gasolina Ah meu carro é flexo Mas só anda na gasolina Porque no álcool não aceita mais Porque Bico já tá ruim Vela já tá com a gap alta Aí tudo indica Pra você andar com a gasolina Beleza? A gente vai fazer uns testes Aí depois né Volta aí Olha só pessoal Como tá a contaminação Desse óleo Ó Tá vendo? Ele não tá nem amarelo E nem verde ó Ele tá meio Tipo Beige né Fala com o tipo de contaminação Tá Aqui ó A contaminação É Que o pessoal fala Mas contamina com o que? Contamina com O combustível Que você Liga o carro de manhã Ele tem que injetar bastante No No cilindro Pra poder funcionar né Que seria o afogador Do carro antigo Aí ele joga bastante combustível Pra compensar Um bom funcionamento de manhã Aí você não Acaba não andando muito O carro fica com a contaminação Parada no óleo Por isso que É seis meses Ou cinco mil A troca Qual vier primeiro Você faz a troca de óleo Tá Aí no caso aqui ó Dá pra ver ó Que tem bastante Uma coloração bem estranha Tá vendo ó Ó E aí você E aí acaba com o motor O motor dele tá bonzinho né Vai fazer a troca do óleo E filtro Tá E agora os bicos Tá jogando certinho De uma maneira correta Vai amenizar aí O barulho do motor Beleza Fala galerinha Beleza Pessoal Ó Trocamos a água Já dele Que tava com a água suja né Daí colocamos uma água legal Falei pra vocês A gente tá vazando A gente anulou o ar quente Liberou Ficou legalzinho Coloquei um aditivo aqui ó Usamos paraflu né Aditivo bom aí Tá Paraflu Concentrado Tá Aí vai dois desse Pra três litros de água Vai dar cinco Vai dar certinho Pro sistema Certo E aí o barulho Pessoal Aparentemente Ele acelerou Eu acelerei O motorzinho Ficou silencioso Ficou Bom Ó pessoal Então ficou bom o motor O cliente gostou O barulho tá legal Tá com noventa mil O motor tá Pra quem já vai perguntar Acelera aí pra gente Ô São João Top Chique Isso é Quer ver Quer baixar ele Pra não ver Não Só pra ver Se vai mudar Vamos ver Aí agora saiu Parou né Porque tava dando aí A vibração do Do elevador Ficou Zero bala Ó pessoal Agora a gente vai só esperar Ligar a ventoinha Tá Aqui no caso Vai abrir Sensor temperatura Que é o Chave 19 Tem que ser estrela Tá Não pode ser de boca Tem que ser estrelinha Pra poder Pegar no sensor certinho Aí a gente já soltou Liberou Mas mesmo assim Tá quente Aí tá A mangueira também Tá quente Agora tem que esperar Rodar Circular Vamos ver o Rodeador Ó Tá quente também já Aí na espera Circular toda a água E aí A gente confere Se a ventoinha Vai entrar no tempo Certo Tá E aí a gente faz Aquele testezinho Lá pra ver Se tem pressão No sistema Vou dar uma pausa Aqui Esperar ligar a ventoinha Ó pessoal Ligou a ventoinha Tá vendo O motorzinho Tá redondinho As mangueiras Vamos ver como que tá Tem um pouquinho De pressão Aí vou esperar Desligar Ó Tchau Ó, desligou. Ó lá, desligou. Agora abre aqui, ó. Ó. A pressãozinha lá. Ó, querendo, tá vendo? Tá querendo sair aqui já, ó. Por quê? Eu enchi muito até aqui, ó. Era pra mim ter enchido até um pouquinho aqui, eu enchi muito, ó. Ó lá as bolhas saindo agora, ó. Tá vendo? Ó a bolha, ó. Será que vai aparecer de novo? Agora tem que esperar a vento em abrir de novo. Ó a bolha lá, ó. Parou, né? Vai esperar ligar mais uma vez a ventoinha, aí nós já vai abrir pra ver. Ó, pessoal. Ligou de novo a ventoinha, ó. E agora vai esperar baixar. Aí você vai perceber que as bolhas aqui vai começar a dar uma baixada, ó. Ó, tá ligado aí, ó. Ó, meu dedo aqui, ó. Vai mudando, tá vendo, ó. Ó, vai desligar lá. Ó, desligou lá, ó. Ó. Tá cheio porque não encheu muito, tá? Mas vocês veem que já tá sem pressão. Daí agora eu vou tirar, ó, um pouquinho do líquido aqui que ficou muito. O excesso, né? Pra ficar aqui na marquinha aqui certinha. E liberar pro cliente. Ó, pessoal. Baixamos aqui o nível da água já, ó. No tempo certinho. Tá vendo? Ó lá, ó. Bonitinho ali. Certo? E aí, praticamente, já ficou certinho o cliente já resolvido, beleza? Deixa o like lá. Quer falar alguma coisa, João? Não, obrigado. Não. Uma coisa... Não. Ó, mecânico top. Top. Não é top, não. Acima de top. Mil vezes top. Valeu, brigadão, hein? Deixa o like aí, galera. É nóis. Forte abraço, fica com Deus. Fala, galerinha do YouTube. Beleza? Pessoal, tiramos o bico. Esse bico aqui, o quarto bico, ele tá jogando muito pouco. E, na verdade, ele tá jogando muito pra dentro. Eu vou filmar aqui e mostrar pra vocês aqui já. Iniciando hoje já o teste e nós pedimos um bico novo da Bosch, tá? O final dele é 086, ó. Quero mostrar pra vocês um defeitinho aqui, ó. Que quando vocês pegarem, a vazão vai tá igual, mas o espirro do leque vai tá fora, tá? Ele tem que pulverizar no cilindro. Aí, quando ele mija no cilindro, é diferente, tá? Mijar no cilindro seria só o jato, assim, molhando o cilindro. E pulverizado ele tá aspirando aquela, o vapor, o vapor da gasolina, tá? Aí, ó, o que acontece? Nesse aqui, ó, ele tá legal, ó. Esse e esse tá legal. Esse aqui, ó, ele fica espirrando lá dentro do líquido, tá? No caso aqui, ó, ele tá vindo de cima aqui, ó, do bico, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Olha lá. Tá? E ele joga lá dentro, ó. Pra funcionar o carro, funciona normal, mas ele dá erro de explosão, né, do cilindro lá. Ó, aqui, ó, ele tá jogando certinho, ó. Tá vendo? Tá caindo um leque em cima da proveta, né? De cima pra baixo, aqui, ó. E aqui, ó, ele tá batendo lá dentro do líquido, ó. Ó, o primeiro aqui tá batendo bem pouquinho, ó, mas é pouco, tá vendo? Ó, onde ele vem aqui, ó. Agora, esse daqui, ó, não sei se vai dar pra ver. Ô, bebê, pega a lâmpada aí pra mim. Tá preso aí no... Eu vou colocar a lâmpada ali atrás pra vocês verem, daí vocês vão ver que é diferente. Essa imagem mostra, tá distorcido. Ó, pessoal, né, vai fazer a equalização agora deles aqui, ó. Eu tirei o velho que tá dando defeito, né? E ontem, ó, tava batendo aqui, ó. Tá vendo? 60, 60 e aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá vendo esse degrau aqui, ó. Abaixo, ó. Daí, nós trocou só o quarto bico. Tá vendo? O quarto bico é novinho, ó. Tá? E agora, né, vai fazer a simulação aqui de novo, ó. Ó, agora começa. Tá em três bar de pressão. E ele vai fazer a equalização agora pra ver como tá. Aí, um bico defeituoso, ele praticamente muda a resistência praticamente de quase todos, tá? Ó lá, ó. Agora vai subir ele, ó. Ele tá subindo aqui, ó. Tá vendo? Ó lá, o que tá mais jogando um pouquinho em cima agora é esse aqui, ó. Tá vendo? Só que ele tá bem pouquinho, ele ainda passa. O outro cravo aqui tá jogando muito lá embaixo, tá? Ó lá, ó. Ó, repara na aproveita aqui, ó. Tá vendo? Você vê o líquido descendo aqui, ó. Ó. Dos outros, você já não vê quase, ó. Ó lá, você vê escorrendo aqui, ó. Ó. Agora esse aqui já tá jogando o meu cu um pouquinho mais pressado, ó. Ó aqui ó, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. E agora que tal, quando a gente fala para trocar os quatro já, porque assim ó, esse é novo ó, aí esse novo ele nunca vai bater com os outros três já usadinho, entendeu? Mas se ele bater próximo, praticamente dá para manter eles. Repara do jeito que bate o original novo ó, tá vendo, quase não mexendo o líquido ó. Aí pessoal, tá vendo? Então ó, nós temos, nós temos aqui ó, 35, 35, 35 e aqui 33, tá? Então tá fugindo 2ml aí só para o novo, ou seja, tá dentro tá? Então aí tá bom, vamos montar ele e vamos ver como vai ficar o motor agora ó. Ó pessoal, vamos entrar aqui no Astra aqui ó, tá? Tô, coloquei os bicos já, aí o que aconteceu ó, vou entrar aqui e continuar, injeção, tá? Raven 3 né? Ligada a chave tá? Daí a gente vai diagnosticar agora ó, falhas ó. Aí pessoal ó, sensor interruptão da posição da borboleta B né, sensor interruptão da pedal acelerador, sensão, tudo que a gente desligou para tirar o bico lá, ele acendeu aqui. Só que a única coisa que ficou errado ó, sensor temperatura de água, CTS, sinal baixo, circuito elétrico sensor, CTS e o C. Ou seja, ele dá o parâmetro para você, agora tá dando o sensor temperatura, daí eu falei até para o, eu até falei para o Cauã, eu falei, Cauã, vê se tá conectado o sensor temperatura, tá conectado. Aí ó, eu vou dar uma partida no carro ó, eu vou ligar a chave, ele vai cair o sinal aí tá? Porque eu desliguei a chave, agora eu vou dar partida ó, vou esperar só voltar o raster raster, e vou dar uma partidinha ó, aí voltou, opa peraí, leitura né, ó, leitura F-Cimento 47 tá ó, ligamos agora o carro ó, aí eu dei uma primeira partidinha, aí ficou ligada a ventoinha, aí fui passar o raster para ver porque que a luz da gestão não ficou acesa e a ventoinha ficou ligada. Aí ó, vou dar uma partida agora ó, deixa eu só tirar daqui ó, falhas ó, a lá, sensor temperatura ainda continua presente, aí eu vou dar um print ó, ó, dei um print para mim depois saber o que tinha de erro, agora eu vou excluir a falha ó, vou excluir a falha ó, sim, ó lá, eu excluí a falha, leitura, falha, vou voltar na falha de novo, ó lá, não há falha nenhuma, vou desligar a chave, vai cair o sinal do raster tá, mas é normal porque desliga a chave, aí vai voltar de novo agora que eu vou dar partida para a gente ver tá, aqui ó pessoal, quem assistiu o canal aqui e vê esses diagnósticos aqui, pelo menos vai ter um, saber um parâmetro de alguma coisa aí tá, às vezes vai ter erro, vai ter falha e quem acompanha vai tá sempre né, é, sabendo como já é um, funciona um raster tá, ó, vou dar partida agora ó, funcionou, não teve barulho no motor, isso é legal, não tem falha né, já excluiu, sumiu a falha, apagou o erro, a temperatura líquido de enfecimento, por que que não tem falha no líquido, porque quando você coloca aqui no gráfico ó, ó lá ó, tá, valor agora, real, 45 graus, o mínimo que eu entrei agora para ver é 45 e o máximo é 46, tá, agora ó, tudo que subir ele vai ficar registradinho ali no gráfico, é, desde onde começou a monitorar ele até aonde ele vai indo tá, eu achei que o motor ficou bem, ó, o motorzão ficou chique, só que assim ó, eu falar é uma coisa, o dono que vai ter que falar para a gente, se melhorou entendeu, mas eu acho que já ficou redondinho, eu vou esperar esquentar e vou mostrar isso aqui para vocês depois, aí no vídeo vai tá monitoradinho, o motor ficou sereno, ficou redondo, ficou legal, agora né, vai ter que falar se o cliente, o que que ele achou, é, frio ele faz o bagulinho também, ou só depois de quente daí ele faz, é, ele, 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 ele se queixa mais do, da primeira partida que faz um, e depois ele para e o motor fica normal, só que daí quando acelerava, eu percebi que tava dando uma batida de pino no meio, aí ele tirou o bico, já equalizou, o motor ficou redondinho, ó o barulho do motor, tá, deixa eu voltar agora aqui ó, é, voltar o gráfico, praticamente ó, falha, não tem mais nenhuma, o combustível que tá aqui é álcool ó, daí tá 100%, tá 100% álcool, ó lá, porcentagem de álcool, 81%, ele tá lendo agora, tava 100%, tava 100% álcool esse carro, agora nós trocou o bico, ele leu 81%, então tinha um restinho de gasolina no meio, aí ó, viu, ó pessoal, então ó, nós vai resolver o problema, tava 100% gasolina, ele jogava gasolina, é, como se fosse álcool, ou seja, o pulso dele é muito maior, abre mais o leque e joga mais gasolina, como se fosse álcool, e agora deu ó, porcentagem de álcool, 81%, aí ou seja, pelo bico nós matou um problemão, beleza? Vou mostrar agora em vídeo pra vocês aqui ó, porcentagem de álcool, tá, ó, pra quem não entendeu aí ó, tava 100% ontem, se você viu o diagnóstico ontem, tava 100%, e tinha um pouquinho de gasolina no meio, aí nós fez a troca de um bico, que tava jogando errado, agora deu 81%, ou seja, agora ele leu o certo, beleza? Vamos voltar aí no vídeo aí agora. Ó pessoal, o motor, que redondinho que tá, ó, tá vendo ó, o motor nem tremer, nem tremer, ele não treme, acelera lá pra nós ver, vai acelerar, ó, ele vai acelerar lá pra ver como que vai tá, porque assim ó, eu acelerando eu não percebi nada, ele acelerando, aí ele pode ser que ele escute alguma coisa, tá? Ó o motor aqui, redondinho. Essa tremidinha é normal, essa tremida é normal, o que ele não pode fazer é tipo um tá, voltava, tá, tá, acelerava, vamos tá, ram, tá, ram, tá. Não, daí agora você vai andar, aí ele vai fechar o parâmetro. Ó pessoal, ontem, se acelerava ele aqui fazia tá, 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 no meio, só que ele só fazia um tá, ele não fazia, é, né, tipo sequencial de biela rajando no, no tempo tempo, ele fazia só algumas vezes a, meio que o meio aqui ó, se você prestar atenção no vídeo de ontem, você vai ver que tem um, um toque tozinho assim, batendo aleatório no meio, agora tá acelerando lá, não tá fazendo mais, ou seja, só de ele ter regulado, né, a marcha lenta, é, só de ele ter regulado a, o AF certinho do bico, que era um bico só que tava com defeito, né, já melhorou. Agora, né, vai ver de primeira vez, quando liga pra ver se vai fazer o barulho, né, diferente, né, se vai resolver, beleza? Ele, ele tá, é, falando assim, quando ele vai dar partida com ele a primeira vez, ele faz, e para e carregou o motor, o óleo, para o barulho, só que o motor dele, olha só que perfeiçãozinho, ó, tá tudo bonitinho assim, não tem nem como eu falar pra ele que o motor tá ruim, entendeu? Aí, eu falei pra ele, vamos ver se ele resolve uma, um, um defeito, a gente resolve dois, né, no caso, um defeito que ele tá se fechando e o outro que eu achei, um defeito que eu achei do bico, vai resolver esses dois problemas, tá, porque a mistura joga, é, que eu tava falando pra vocês, é, a gasolina, ela é muito mais explosiva que o álcool, o bico pra jogar a gasolina, ele joga bem pouquinho e a explosão é o efeito do álcool, ah, mas o álcool é mais forte que a gasolina, não, o álcool pra ser mais forte que a gasolina, ele tem que ser jogado três vezes mais do que a gasolina, ele joga muito mais forte e aí dá a compreensão da gasolina, por que que a gasolina, ela é muito mais explosiva e o álcool, não, o álcool, ele tem que trabalhar muito mais combustível na câmera pra fazer o mesmo efeito da gasolina, só que daí, por que que o carro ganha mais potência no álcool, porque o álcool tem água e ele, além dele trabalhar explodindo, ele joga água no cilindro, refrigerando o cilindro, aí, na alta, no tempo que a gasolina tá perdendo porque a temperatura tá muito alta no cilindro, o álcool tá passando a gasolina porque tá jogando água junto e aí ele hidrata a câmera, fazendo a câmera ser refrigerada por dentro, tá, não pela água por fora, por dentro já tem a água refrigerando a câmera, mais ou menos assim pra vocês entenderem, tá, não é também, nossa, que profissional sabe falar tudo, não, é mais ou menos pra vocês entenderem porque a gasolina é jogada pouquinho e o álcool é jogado mais, por que quando o carro tá bem ruim, aí só aceita a gasolina? Porque a gasolina jogou um pouquinho, tá funcionando, o álcool tem que jogar bastante, o bico tá ruim, joga pouquinho, não funciona no álcool, aí na gasolina, ah, meu carro é flex, só, mas só anda na gasolina, porque no álcool não aceita mais, por que? Bico já tá ruim, vela já tá com a gap alta, aí tudo indica pra você andar com a gasolina, beleza? Nós vamos fazer uns testes aí, depois, né, volta aí. Olha só, pessoal, como tá a contaminação desse óleo, ó, tá vendo? Ele não tá nem amarelo e nem verde, ó, ele tá meio, tipo, bege, né? Fala com o tipo de contaminação. Tá, aqui, ó, a contaminação é que o pessoal fala, mas contamina com o quê? Contamina com o combustível que você liga o carro de manhã, ele tem que injetar bastante no cilindro pra poder funcionar, né, que seria o afogador do carro antigo, aí ele joga bastante combustível pra compensar um bom funcionamento de manhã. Aí você não, acaba não andando muito, o carro fica com a contaminação parada no óleo, por isso que é seis meses ou cinco mil a troca. Qual vier primeiro você faz a troca de óleo, tá? Aí no caso aqui, ó, dá pra ver, ó, que tem bastante, uma coloração bem estranha, tá vendo, ó? Ó. E aí você, aí, aí, acaba com o motor, o motor dele tá bonzinho, né, vai fazer a troca do óleo e filtro, tá? E agora os bicos tá jogando certinho, ó, a maneira correta, vai amenizar aí o barulho do motor, beleza? Beleza?